Número 21. Qual é a pressão da radiação a 1,5m de distância de uma lâmpada de 500W? Suponha que a superfície sobre a qual a pressão exercida está voltada para a lâmpada e é perfeitamente absorvente e que a lâmpada irradia uniformemente em todas as direções. Então ele está falando para a gente que a gente tem uma lâmpada aqui e ela irradia uniformemente em todas as direções, ou seja, uma lâmpada isotrópica. A emissão dela é isotrópica e ele quer saber qual é a pressão a 1,5m de distância. Então qual que vai ser a nossa ideia aqui? A pressão da radiação, como a gente vai considerar aqui a superfície absorvente, a pressão da radiação vai ser igual à intensidade dividido pela velocidade da luz. A gente não tem intensidade, a gente tem a potência. A gente consegue relacionar a intensidade com a potência, fazendo que a intensidade é igual à potência pela área, para não confundir potência com pressão, tá? Pressão, nesse caso aqui vai ter a perninha aqui na esquerda. Então eu encontrando a intensidade, eu jogo aqui, eu encontro a pressão. É só isso que eu tenho que fazer. A potência, ele já me deu 500 e aí falta a área. Que área que é essa? Vamos lembrar aqui, quando eu tenho uma emissão isotrópica em todas as direções, ela se comporta como se fosse uma esfera, né? Uma esfera aumentando. E aí a área que está sendo distribuída essa potência é a área da esfera e a área da esfera vai ser 4πR ao quadrado. O que é que é esse? 1 metro e meio. Então beleza, a gente já sabe que I vai ser igual a P dividido por 4πR ao quadrado. Só jogar lá em cima, então a pressão da radiação vai ser igual a P dividido por 4πR ao quadrado C. Isso aqui vai dar pra gente 500 dividido por 4 vezes o 2πR vezes 1,5 ao quadrado vezes 3 vezes 10⁸. É isso, né? E essa pressão da radiação vai dar pra gente aproximadamente 5,9 vezes 10⁸. Então essa é a resposta do 21. Você vê que é uma pressãozinha bem pequenininha, né? A gente nem sente. Você não imagina se tinha uma lâmpada na sua casa e começa a ser empurrado pela luz. Não vai acontecer.